Qual das fotos é original? Adivinha? Pois é, você acertou se apostou na foto com a toca rosa. Que tal gerar várias versões da mesma foto, cada uma com uma cor diferente, e usando só o Lightroom? Vamos lá? No módulo de revelação, clique com o botão direito na sua foto e escolha a opção Criar Cópia Virtual. Dessa forma você mantém a sua foto original e crie uma nova cópia dela que existe somente no Lightroom, para que você possa aplicar os ajustes nessa nova versão. Uma vez criada a sua cópia virtual, selecione o pincel de ajuste, clica aqui no ícone ou usa a tecla de atalho K. Dentro do pincel de ajuste, o que você deve fazer é dar duplo clique na palavra Efeito, para que todos os efeitos sejam zerados. Escolha um tamanho de pincel que seja compatível com o tamanho daquilo que você pretende pintar. Escolha Difusão em 100 para começar, talvez a gente tenha que alterar isso depois. Fluxo em 100 e Densidade em 100 também. Eu devo pintar todas as áreas que eu quero aplicar um ajuste. Quando eu começo a pintar, eu consigo um efeito de máscara muito semelhante ao que eu tenho no Photoshop, só que no Photoshop eu tenho mais flexibilidade, ok? Para perceber perfeitamente aonde eu estou pintando, eu vou colocar a saturação em menos 100 no meu ajuste. Ou seja, o único ajuste que eu estou aplicando nessa área que eu vou pintar é a saturação em menos 100. E agora é só começar a pintar. Acho que vai demorar um pouco, né? Eu vou apertar o turbo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando você erra, basta você segurar a tecla Alt e a ferramenta se transforma em uma borracha. Então, essa é uma dica aí de produção que você consegue apagar usando apenas a tecla Alt, sem que você precise alternar o pincel usando aqui o ícone do apagar. Quando eu aperto a tecla Alt, ele automaticamente se transforma na ferramenta apagar, tá? Vamos lá, vamos adiante. Para mais uma vez aí. Nas bordas, você deve obedecer o mesmo nível de suavização que a sua borda apresenta. Então, se você tem uma borda que tem um nível de suavização grande devido ao desfoque, você deve, então, fazer com que a sua ferramenta obedeça ao mesmo nível de suavização. Você pode fazer isso alternando o tamanho do pincel, aumentando ou diminuindo o tamanho do pincel, para que ele tenha uma borda compatível. Ou você pode simplesmente alterar aqui na difusão e reduzir o seu tamanho de difusão, ou aumentar o tamanho de difusão conforme a sua necessidade, ok? Para essa borda desfocada aqui, eu vou utilizar um pincel mais ou menos desse tamanho, para que eu possa pintar e fazer com que a minha área de suavização obedeça à mesma área de suavização que eu encontro no meu assunto. Beleza? Vamos lá, acelerando. Máscara criada, tudo pintadinho. Agora é só começar a brincadeira de colorização no Lightroom. Vamos lá? Para fazer colorização do local, como eu já coloquei a saturação em menos 100, eu já tirei toda a informação de cor que essa área tinha. Então, basta eu aplicar uma cor aqui, clica no ícone da cor, e você pode aplicar a cor que você quiser. De repente, se você quisesse gerar uma toquinha verde, está aí o verde. Aí você vai falar, ah, esse verde está artificial, está estranho e tal. Basta você trabalhar com a exposição. Reduz um pouco da exposição. De repente, aumenta um pouquinho dos realces. Aumenta a claridade. Reduz um pouco da saturação aqui desse verde, que está muito saturado. Vamos trabalhar com a saturação um pouco mais baixa aqui. Aí, um pouco mais baixa. Posso trabalhar com o verde um pouco mais escuro também. Sombras. Vamos aumentar um pouquinho das sombras para preencher aquele preto lá. Repara aqui, como as faixas marrons eram muito escuras, quando eu estou trabalhando com a exposição menor, elas estão se tornando pretas. Se eu quiser me preocupar com o estouro no preto, aumentar aqui nos pretos para trazer um pouquinho de volta desse tom bem escuro aqui, que seria a parte preta da touca. Está ok? É essa a dica que eu queria te dar. Não é legal? marcostavaresfoto.com.br Beleza? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho